Olá, Shalom, Graça e Paz, você aí do Avivamento. Mais uma poderosa oração para a pessoa que está no hospital. Você que está no hospital, você que está precisando de uma oração, ou você que conhece uma pessoa que está enfermo e precisando de oração, você entrou no lugar certo, você entrou na oração certa, porque eu quero interceder pela vida desta pessoa, e Deus vai visitar ela que está doente e curar dela esta enfermidade, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus em Isaías 53, versículo de número 4 e 5, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por aflito ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e morrido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus tomou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós temos que tomar posse dessa palavra, nós temos que tomar posse do que o Senhor Jesus deixou sobre as nossas vidas, pelo poder e autor dos céus e da terra. Nós entramos, ó Pai, na Tua santíssima e poderosa presença, intercedendo, ó Deus, por esta pessoa que está enferma, por esta pessoa que está doente. Pai, que em o nome do Senhor Jesus, o Senhor visite esta pessoa, arranque todo o mal, sare ela desta enfermidade, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor passe com o Teu poder. Se o médico já desenganou, se o médico falou que não tem jeito, é na autoridade e no nome do Senhor Jesus, o Senhor, ó Deus, visite esta pessoa, ponha em retirada toda a enfermidade, tudo aquilo que está atrapalhando a vida desta pessoa, doença, vai embora, bate em retirada, agora, em nome do Senhor Jesus, sai. Pai, em nome do Senhor Jesus, toda a enfermidade, todo o mal enviado, tudo aquilo que está assolando a vida desta pessoa, bate em retirada, agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, ó Deus, visite a cada pedido de oração. Que o Senhor visite, ó Deus, a cada pessoa representada aqui com o Seu nome. Que o Senhor, ó Deus, atue poderosamente, grandemente. Todo o mal caia por terra, em nome de Jesus. Ó Deus, é isso que nós pedimos, em concordância com a Tua Palavra. Em concordância com aquilo que está em Isaías 53, 4 e 5. Que pelas pisaduras do Senhor Jesus, nós fomos sarados. Pai, que o Senhor, ó Deus, cure, sare esta pessoa aqui representada, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta palavra, tome posse desta oração. Deus já te abençoou, porque Deus tomou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Receba a bênção do Senhor. Deixe aqui nos comentários. O seu testemunho não precisa ser agora. Quando você receber sua notícia, que você foi curado totalmente, comprovado com os exames que o médico te deu. Você deixe o seu testemunho. Lembre desta oração, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você receber orações como esta. Até a próxima oração. Deus te abençoe.